Olá, muito boa noite. Nesta edição você vai ver, eleições municipais mudam a composição da Assembleia Legislativa. Veja como ficou a base aliada do governador Rafael Fonteles depois das eleições municipais. E ainda, a Secretaria da Fazenda lança plataforma para melhorar atendimento aos contribuintes. Agora, no Alep TV, segunda edição desta segunda-feira, 7 de outubro, que está começando. E as eleições municipais mexem com a composição da Assembleia Legislativa. Deputados devem deixar a Alep por terem sido eleitos ontem e suplentes assumem vagas. É o caso do deputado Gessivaldo Isaías, do Republicanos, que assume uma vaga em definitivo. O suplente deputado Gessivaldo Isaías assume cadeira na Assembleia Legislativa em janeiro de 2025. Ele substitui o deputado Jeová Alencar, eleito vice-prefeito de Terezina, na eleição do último domingo. Ele fala da expectativa. O deputado Gessivaldo, no seu terceiro mandato que eu estava, sempre contribuiu para o nosso Piauí. Contribuiu com leis, contribuiu com obras, contribuiu no social. Você vê, eu sempre digo que o social, ele é importante, ele é um complemento. Você vê que eu botei o gabinete itinerante e eu vou continuar, a partir de fevereiro eu continuo com o gabinete itinerante. Como é o gabinete itinerante? Eu não posso perder o feedback do povo. Então, eu levo o gabinete para a cidade e lá eu vou ouvir a população e ao mesmo tempo prestando serviço, como aferição de pressão, glicemia, advogados. Então, eu vou continuar com o gabinete itinerante. E no legislativo, quem conhece o deputado Gessivaldo sabe da minha atuação parlamentar. Então, são várias leis, são mais de 100 leis hoje no estado do Piauí de minha autoria. Ainda mais complexa em relação aos regressos prisional, a mais simples como um banco de ração. Então, essa será a minha atuação, além de leis que nós vamos continuar elaborando. O pastor Gessivaldo Zéias fala de projetos que pretende desenvolver durante seu mandato. Nós estamos aumentando no século a questão da internet. Então, nós vamos ter que ver leis que adequam ao consumidor. Então, eu já tenho na minha cabeça aqui para o Piauí como nós podemos aproveitar essa questão de, vamos dizer, dar guarita ao consumidor. E outra coisa, eu vou estar focando na questão da violência doméstica. Pelo amor de Deus, quanto mais nós fazemos leis, mais nós estamos vendo casos bárbaros. Feminicídio. Então, eu sei que nós temos mulheres que têm essa bandeira aqui, mas eu não vou me calar. Porque a mulher não nasceu para ser espancada pelo homem, não nasceu para ser agredida pelo homem. Então, eu sou um dos que contribuo para que isso venha no Piauí diminuir. E com a vitória do deputado estadual Pablo Santos, do MDB, em Picos, no sul do estado, outra vaga será preenchida na Alepe. A deputada Simone Pereira, do MDB, assumirá a vaga no Legislativo Piauiense em definitivo. Eleito prefeito municipal com 53,81% dos votos válidos, o deputado falou para a imprensa que será o melhor prefeito que Picos já teve. E eu me comprometo com o povo picoense de dar o meu melhor, dar o meu sangue para fazer uma nova história como prefeito de Picos. Foi uma política baixa, onde os adversários não tiveram uma proposta clara para Picos, preferiram fazer ataques pessoais. Mas a partir do dia 1º de janeiro, eu serei prefeito de todos os picoenses. Mas também saberei lembrar de todas as ofensas que eu e a minha família, a gente sofreu. Mas quero dizer ao povo picoense, que fiquem tranquilos, porque o prefeito Pablo será o melhor prefeito de Picos. Nas próximas semanas, os deputados estaduais Dr. Hélio, do MDB, e Ana Paula, também do MDB, voltam à Assembleia Legislativa. Ambos estavam participando das eleições municipais. Com o retorno destes parlamentares, deixam o cargo os suplentes Ziza Carvalho e Vanessa Tapeti, ambos do MDB. O deputado estadual Aldo Gil, do Progressistas, depois de uma temporada como secretário na Prefeitura de Picos, também volta ao parlamento piauiense até o fim deste ano. Com seu retorno, deixa a Alepe, o suplente, Bessar. E o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, realizou hoje uma coletiva de imprensa para falar sobre o resultado das eleições municipais deste ano. A coletiva ocorreu no Salão Nobre do Palácio da Cidade, sede do Poder Público Municipal. Nas eleições municipais de 2024, Dr. Pessoa obteve 10.131 votos, ficando em terceiro lugar na disputa pela reeleição. O atual prefeito de Teresina vai encerrar o mandato no dia 31 de dezembro. Durante a coletiva, ele falou sobre o resultado das urnas. Eu comecei com um time, eu não sei se valia a pena a metade ou menos da metade desse time. Fui melhorando um pouco, mas melhorando, mas não deu, porque ainda às vezes ficou muita peça ainda estragada. A comunicação, a nossa campanha política, embora o Fábio Sérgio seja um cidadão altamente capacitado, culto, etc., mas o grupo que ele formou, mas ainda foram ineficientes. Eu não posso aceitar uma quantidade, uma porcentagem de votos de gente que não encontra uma esquina, não foi uma reunião, não tive ninguém aqui querendo me agredir, que eu sou isso, aquilo. Que tem 40, 50 anos de medicina, que nunca cobrou a consulta, foi, por onde esquina, esse resultado não entrou no meu cérebro. Não dá para a minha alma, no meu cérebro, aceitar o resultado como eu vi nas eleições de ontem. O novo prefeito eleito de Teresina Silvio Mendes vai ocupar o Palácio da Cidade, sede do Poder Público Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2025. Durante a coletiva, o atual prefeito de Teresina também falou sobre o processo de transição do governo. Na ocasião, ele revelou que já existe um diálogo com a nova gestão. Ele ligou, ele pediu para me ligar, eu liguei, ele estava dando uma entrevista e conversando de maneira respeitosa. E aí ele disse, não, quando vossa, daqui a um dia, vossa excelência, quiser, estou pronto para vir aqui em casa, tomar um café. Por enquanto, só ficou a conversação democrática, a conversação de respeito. E com o fim das eleições municipais de 2024, veja como fica a composição da Câmara Municipal de Teresina e da Prefeitura da capital. Com as eleições municipais definidas nesse domingo, o novo quadro do Legislativo Municipal, a partir de 2025, já está estabelecido. Dos 29 candidatos da Câmara de Vereadores de Teresina, apenas 11 foram reeleitos nas eleições municipais de 2024, o que compreende uma renovação de mais de 60% das cadeiras da Câmara. Essa renovação dos vereadores da capital pode estar associada a diversos fatores internos do partido ou mesmo da população. Mas, segundo essa cientista política, a renovação dos candidatos não significa uma mudança dos partidos majoritários. Teresina, ela tem uma campanha diferente do interior, né? O interior do estado é bastante vasto, grande, e aí é mais consolidado. No interior, os nomes, é pouca modificação porque é aquela campanha de quatro anos mesmo, tá lá. E aqui em Teresina tem mais essa questão de oxigenação, de novos nomes, sempre em cada pleita aparecem novos nomes, e aí esses nomes às vezes são atrelados a alguma gestão, a algum espectro político, a alguma agremiação política. Nessa atual gestão que a gente tem hoje, a gente viu um fortalecimento muito grande da Casa Parlamentar, dos vereadores e das lideranças comunitárias, principalmente das pessoas que estavam à frente das SDUs, né, nos bairros. Então, essas pessoas saíram bem fortalecidas nesse pleito. Isso refletiu um pouco na eleição do Legislativo Municipal. Com os novos candidatos e candidatos reeleitos, a composição da Câmara Municipal está majoritariamente representada pelo Partido dos Trabalhadores, que ocupa sete cadeiras. Logo atrás, vem o Partido Republicano Democrático com quatro cadeiras e o Movimento Democrático Brasileiro com três. Um dos candidatos reeleitos pelo PT foi o vereador Joaquim do Arroz, que pretende ampliar os trabalhos voltados à primeira infância e às mulheres. Eu quero aprimorar o que está dando certo, melhorar o que está dando certo, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos idosos e valorizar cada vez mais as nossas mulheres. O empoderamento feminino é muito importante, porque as mulheres empoderadas fortalecem a família. E a gente tem que sempre fazer a base da política, primeiro a base da família. Temos que fortalecer tanto a creche integral como o ensino integral, para que dê a opção das mulheres poderem trabalhar, dar a opção das mulheres poderem produzir e ajudar seus maridos. Porque não adianta uma mulher pegar um emprego de R$ 1.300 e pagar R$ 1.000 para uma pessoa olhar o filho dela. Então, a gente tem que valorizar as mulheres, o empoderamento feminino é muito importante. Esse cenário de maioria dos candidatos do PT, aliado à base política de alianças do partido, pode fortalecer ainda mais a tomada de decisões dentro da Câmara, o que pode gerar uma divergência de ideologias com o poder executivo, já que o próximo prefeito a assumir Teresina será Silvio Mendes, do União Brasil, de base oposta à maioria da Câmara. O municipalismo é baseado nessa coalizão, entre o chefe do executivo e a Câmara de Vereadores, o Legislativo. Então, a principal lei que vai organizar durante quatro anos a gestão do prefeito, ela é aprovada pelo Legislativo, pelos vereadores. Então, é preciso que o novo prefeito tenha essa harmonia para conseguir aprovar não só o orçamento, que é fundante dentro da gestão, mas também os principais projetos, principalmente de políticas públicas, para Teresina, que é uma cidade que necessita muito ainda que essas políticas públicas avancem nos bairros, principalmente os mais periféricos e mais imaginais. Mas o prefeito eleito, Silvio Mendes, já teve gestões passadas, então eu acredito que isso para ele não seja um desafio tão grande assim. É importante ter esse diálogo, eu acredito que ele vai conseguir. Apesar disso, o representante do partido garante que as divergências políticas devem ficar de lado em prol do desenvolvimento de Teresina. Todo partido, toda a estrutura política tem o seu chefe. Nosso chefe maior é o governador Rafael Fonteles. Então, hoje eu assisti a entrevista do prefeito eleito, doutor Silvio, que iria procurar o governador para fazer um alinhamento político por Teresina. Nós vamos aguardar, eu por exemplo, eu vou aguardar esse alinhamento do prefeito com o governador para que a gente tome uma posição. O importante é a gente reconstruir a cidade. Não vamos, eu acho que está na hora de a gente deixar as vaidades políticas e olhar com um olhar central para Teresina. Os poderes legislativo e executivo precisam estar em equilíbrio para o avanço do município. Essa especialista garante que para alinhar ambos os objetivos vai ser necessário muita negociação entre a Prefeitura Municipal de Teresina e a Câmara dos Vereadores. Mesmo sendo da mesma base, com maioria precisa haver essa negociação, imagina de base oposta. Mas eu acredito que todo mundo vai se reunir, vai conversar para o bem da cidade. Porque se ficar uma questão entre o legislativo e o municipal, algumas pautas não avançam em quem perde a sociedade. Então, certamente, o prefeito irá conversar com a Câmara dos Vereadores como um todo e tentar achar um ponto de equilíbrio para que avance as leis, os projetos de lei que Teresina prospere. Após as eleições municipais, vamos saber como ficou a base aliada do governador Rafael Fonteles, levando em conta os novos gestores municipais eleitos ontem. Nas eleições municipais deste ano, o Partido Social Democrático elegeu 65 gestores no Piauí. Em segundo lugar, vem o MDB, com 57 prefeitos. O PT, com 50 prefeitos, ficou em terceiro. O PP, com 34 gestores eleitos, em quarto. E o PDT, com 7 prefeitos, em quinto, com relação ao número de gestores municipais. O Solidariedade elegeu 4 prefeitos, o Republicanos 3, o PSB elegeu 2 gestores, o Podemos fez 1 prefeito e o União Brasil 1 prefeito, que é o médico Silvio Mendes, que vai governar Teresina, o maior colégio eleitoral do Estado. A base do governador Rafael Fonteles, composta pelos partidos que fizeram parte da coligação em 2022, elegeu 186 prefeitos dos 224 municípios do Piauí. Nas cidades mais populosas do Estado, há um empate entre a base aliada e a oposição. Vejamos. Em Teresina, venceu Silvio Mendes, do União Brasil, que pertence à oposição. Em Parnaíba, vitória para Francisca Manuel, do Progressistas, que também pertence à oposição. Picos é comandada por Pablo Santos, do MDB, que pertence à base aliada. Venceu em Piripiri, Jove Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, da base aliada. Em Floriano, quem venceu foi Antônio Reis, do PSD, que pertence à base aliada. Em Barras, vitória de Edilson Capote, também do PSD, que faz parte da base aliada. Em União, vitória de Gustavo Medeiros, que pertence ao Progressistas, que é da oposição ao governo do Estado. Em Campo Maior, quem venceu foi Joãozinho Félix, que pertence à oposição. Em Autos, vitória de Maxwell da Marinha, do MDB, que faz parte da base aliada. E em Pedro II, a vitória foi de Betinha Brandão, do Progressistas, que faz parte da oposição ao governo do Estado. E a Polícia Militar realizou hoje uma coletiva em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, para falar sobre o balanço de operações durante as eleições municipais deste ano. A Operação Eleições Municipais de 2024 contou com um trabalho integrado entre Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. O objetivo foi combater a prática de crimes eleitorais e garantir a ordem nos 224 municípios piauienses. A Polícia Militar esteve presente, enviando mais de 6.500 militares para os locais de votação. Tivemos em todo o Estado do Piauí, nos 224 municípios, ao longo do período eleitoral, que se iniciou propriamente na quinta-feira, com o envio das tropas de maior volume para o interior do Estado, para a complementação dos reforços nos municípios, para garantir não somente a presença física da segurança dos locais de votação, que foram mais de 3.560, mas também o policiamento ostensivo ali, para dar continuidade aos trabalhos diários à Polícia Militar e também atender os chamamentos do Poder Judiciário e do Ministério Público. Também tivemos grandes equipes da Polícia Civil, que se somaram à Polícia Federal, ao longo de todo o Estado do Piauí, para fazer o trabalho de Polícia Judiciária. De forma que eu só quero agradecer a cada homem e a cada mulher especial que compõe a Polícia Militar, que é quem nos compete comandar, por tamanho de dedicação, profissionalismo e atendimento ao chamamento do Comando-Geral. Uma demonstração clara de disciplina, que foi essa mega-operação, que é a maior da Polícia Militar, que é empregado, que é as operações de eleições municipais. Ao todo, foram 32 ocorrências registradas. Em Santo Antônio de Lisboa, agentes de segurança de Pernambuco foram presos após se envolverem em conflitos eleitorais. Em Santo Antônio de Lisboa, eu reputo que foi a ocorrência mais grave. Houve esse registro de milícia privada. Lá foram identificados dois policiais penais do Estado de Pernambuco e um policial militar do Estado do Maranhão, que estavam promovendo lá a desordem junto com um dos candidatos. Por exemplo, eu acho que o candidato que foi derrotado lá em Santo Antônio de Lisboa. Com 15 pessoas foram conduzidas, junto com esses policiais, foram conduzidas a picos, primeiramente pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. E logo após, a Polícia Federal assumiu a ocorrência e está com essa investigação. Conseguimos, de forma integrada, com as forças de segurança, garantir uma eleição tranquila, de forma democrática. Com relação aos crimes eleitorais que tivemos na maior atuação, foi a violação de sigilo, pelo menos 10 procedimentos. A grande parte dos procedimentos, como o delegado Keiko falou, foi em união. Com relação a essa situação na milícia privada, eu fui pessoalmente a Santo Antônio de Lisboa, no sábado de manhã, para verificar essa ocorrência. E no mais, a eleição foi tranquila, conseguimos garantir o pleito democrático. Realmente foi um pleito bastante tranquilo. E você vai ver no próximo bloco, o Cefaz lança plataforma para melhorar atendimento aos contribuintes. O Alep TV volta já! Durante o período mais seco, uma fogueira pode causar um grande incêndio. Por onde o fogo passa, deixa o rastro de destruir-se. Ao perceber um foco de incêndio, diz que 1, 9, 3. Não brinque com fogo, seja um cidadão consciente. Campanha TV Assembleia. Uma TV feita para você. Estamos de volta com o Alep TV 2ª edição e vamos falar em economia. A Secretaria da Fazenda do Piauí lançou uma nova plataforma de atendimento virtual com o objetivo de otimizar a prestação de serviço e melhorar o atendimento aos contribuintes e cidadãos do Estado. A plataforma de atendimento virtual da Secretaria de Fazenda do Estado foi pioneira no país. Criada ainda em 2020, ela foi aprimorada esse ano com base no avanço tecnológico da inteligência artificial. O novo modelo foi apresentado aos servidores do órgão no auditório da Escola Fazendária. A Secretaria de Fazenda já vem com atendimento virtual desde 2018, que é o Fale com a Cefaz. E em 2020, nós lançamos um atendente virtual, chamada Tereza, que inclusive foi a primeira atendente virtual de Secretaria de Fazenda no país. Então, de lá para cá, nós já temos quatro anos e com a questão da mudança tecnológica, já entrou o chat GPT, essa questão da inteligência artificial está mais ativa. Então, cabe agora, nesse momento, a gente pegar uma modernização dessa nossa atendente virtual. Então, a gente está aqui, nesse momento, informando para as categorias, para as empresas, para os servidores, como você deve acessar essa nova ferramenta, ela mais atualizada. Entendemos, nesse momento, que ela ficou mais ágil, mais objetiva e mais simples de se trabalhar. A iniciativa de reformular o canal de atendimento virtual surgiu a partir da necessidade de ampliar os serviços digitais da Cefaz para oferecer mais comodidade aos cidadãos. Hoje, essa nova plataforma, ela contempla um número mais amplo de servidores atendendo. Todos os servidores das 32 agências de atendimento do Estado do Piauí vão estar imbuídos dentro dessa plataforma, certo? Para melhor atender o contribuinte, certo? E essa plataforma, o interessante dela, ela vai fazendo um filtro. A Tereza, a IA, não conseguiu atender, aberta um SAC. Esse SAC vai para o primeiro nível, né? Que é o primeiro atendimento, onde estão todos os servidores do atendimento. O servidor do primeiro nível não conseguiu atender o contribuinte. Vai para um segundo nível, até chegar ao terceiro nível. Tanto é que esse problema do contribuinte, ele vai ser resolvido 100%, certo? De acordo com a satisfação do contribuinte. Esse é um diferencial dessa nossa plataforma. O papel da atendente virtual é mediar as demandas dos contribuintes com os atendentes da Cefaz, permitindo uma resolutividade 100% digital. A gente está utilizando por trás aquela linguagem do chat GPT, né? Então, justamente assim, com o advento da modernização, dos avanços da tecnologia, da facilidade, a gente, tudo isso voltado para atender melhor o cidadão e também as empresas, aquelas que possam ter negócio com a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda deve lançar ainda uma outra plataforma que vai permitir aos contribuintes terem acesso aos seus processos junto a Cefaz de forma online. A partir de hoje, o contribuinte já pode estar utilizando ela. É o novo C2Web, onde todo contribuinte vai poder abrir os seus processos, todos de forma online, assim tornando a Cefaz 100% digital. É a nossa intenção, melhor atender o contribuinte de uma forma que ele fique satisfeito com o nosso sistema, certo? E até porque vai ter avaliação do contribuinte para estar dizendo como é que está o seu atendimento, se está bom, ótimo, excelente, certo? Esses números também, essa nova plataforma vai disponibilizar isso para a gente, para cada dia estar melhorando mais ainda o nosso atendimento perante o nosso contribuinte. E vamos seguir falando em economia. Já está disponível o saque-aniversário do FGTS para os trabalhadores nascidos no mês de outubro. O saque-aniversário foi criado pelo governo federal em 2019 e se caracteriza como a modalidade que dá direito ao trabalhador de retirar parte do fundo de garantia por tempo de serviço anualmente. Para ter direito ao saque, é preciso ter saldo em contas ativas e inativas do FGTS. A adesão é opcional. É uma opção para quem tem direito, quem trabalha CLT, para quem trabalha nas condições de ter o FGTS, de, em um momento que precisa de algum dinheiro, ter sua opção de resgatar de forma antecipada valores do FGTS. Então, foi uma opção dada, considerando a conjuntura econômica da época e ainda vigente, onde o trabalhador pode antecipar o recebimento de parte do seu FGTS. Para os trabalhadores que não optarem pelo saque-aniversário, permanecem na modalidade do saque-recisão, onde o trabalhador recebe o FGTS de forma integral, caso seja demitido sem justa causa. De acordo com o calendário de 2024, para os nascidos em outubro, o saque-aniversário teve início no dia 1º e segue até 29 de dezembro. Alguns critérios são observados. Quem tem direito são pessoas que são contratadas com o regime CLT e os critérios na data do aniversário, no mês de aniversário, ele pode optar, ele primeiro tem que fazer a opção para receber no seu aniversário. Isso varia um percentual conforme o valor que ele tem a receber, aí vai de R$ 500 a R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, que ele tem de FGTS e quanto menor o valor, maior o percentual. O valor do FGTS vai aumentando, vai reduzindo o percentual. Então é importante a pessoa verificar realmente o que ele tem de FGTS, que se enquadra nessa situação, para poder avaliar até que ponto vale a pena resgatar esse valor ou deixar ele para o recebimento no momento correto. Os impactos na economia também são avaliados pelo economista. A partir do momento em que se injeta recursos na economia, isso é importante, já que as pessoas compram e isso beneficia o setor de serviços ou a indústria e a circulação de mais recursos na economia. O fato de o dinheiro estar no bolso precisa ser bem planejado, porque como eu falei antes, vai resgatar o valor que vai resgatar. A pessoa vai utilizar isso para quê? É interessante resgatar só se realmente houver uma emergência, ter uma necessidade de um recurso, um problema que surgiu e vai resolver um problema. Ele não pode apenas resgatar para gastar, gastar com algo supérfluo e não aproveitou. Então é importante saber utilizar esse recurso para conseguir ali resolver o problema da sua vida e poder ter esse momento também para a economia que injeta recursos e movimenta a economia. E olha só, vamos fechar a edição de hoje com outra boa notícia. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulga amanhã, a partir das 10 horas, as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e redação do concurso público nacional unificado, o Enem dos concursos, como ficou mais conhecido. Os resultados poderão ser consultados pelos candidatos na área do candidato, no site oficial do concurso, cpnu.sesgranrio.org.br.login. E a gente fica por aqui. E para rever nossas reportagens, você pode acessar o TV Alep Play pelo site ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Você ainda pode acessar nossas redes sociais pelo Instagram e Facebook e mandar sua sugestão de pauta através do nosso WhatsApp. Uma boa noite e até amanhã. E aí